É o seguinte, a próxima música, o nome da festa já diz tudo, lançamento da música novo do Spicer, hey you, release your love, liberte seu amor para o mundo, na guitarra, que soubeja a letra por favor, hey you, release your love to the world, feel that emotion, that move, hey you, elevate your soul to the sky, you'll be a star, no matter who you are, you will shine, release your love, release your love, release your love, release your love, your love, your love, your love, your love, your love, solution! Música 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 Música